Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo. Pokémon XYZ, versão brasileira Rico Studios Hey, é mais um novo dia e a jornada continua Siga em frente e pensa tudo o que vier Vá, se existir barreiras estaremos sempre prontos Ai caramba, finalmente achei! Ah, você finalmente achou a gente tá pulseira? É, pulseira que a sirena me deu. Na verdade, eu não podia perder essa pulseira. Tava dentro desse negócio de garrafa por algum motivo. Ufa, ainda bem que eu encontrei. Ai, 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 ela é muito importante, muito importante mesmo. Cara, eu não sei porquê, mas eu já tenho certeza que isso é coisa do Bruno. Hum, também acho. Deve ter pegado pra, sei lá, prender o cabelo dele, fazer rabo de cavalo. Ó, mano, cara, vai ser a última prova hoje, eu tô muito ansioso. Essa gente não pode perder. Glória, Glória, Arceus, cara, meu Deus. Eu não posso perder isso, não posso. Porque eu sou muito competitivo, cara. Se a gente perde essa, a gente tá em primeiro. Acaba que a gente cai pra... cai pra... não, se a gente perder vai empatar tudo e vamos ter a última prova. Uhum. E a última prova, ninguém sabe o que é, mas tem um mistério aqui entre todo mundo. É. Meu Deus. E outra coisa, como é que o Bruno, o Clement e a Bonnie foram, sei lá, desaparecendo no mesmo dia, na mesma hora? Hum, o Bruno, eu acho que tá fazendo besteira. O Clement e a Bonnie, eu não sei, devem ter ido fazer algum aparato com o Clemente. Uhum. Tá, mas a sirena tá aqui, isso que importa. Sirena, chegamos! Onde você estava, gente? Vamos rápido. A prova não pode começar já. Eu tava procurando a sua pulseira, aliás, eu tinha guardado ela no meu bolso. A sua tá guardada, não tá? Tá guardada, sim, mas a prova já tá começando, a gente precisa sair. Tá falando sério? Bom, então tá, né? Acho que alguém esqueceu o Pikachu aqui e o Furfrow. Bom, não importa. Olha, daqui a pouco a gente avisa o pessoal que tem esses pokémons aqui. Mas... Olha isso, tem muita gente aqui. A prova nem começou ainda, por que tem tanta gente? Eu acho que a gente vai tá explicando já. Olha só, o top mudou. Hum, quer dizer... Por que tá com madeira agora? Não sei. Olha só, Froak, Fennec e Chespin. Por exemplo, se a gente perde... Bom, a pontuação vai mudar um pouco, então depois a gente vê como é que isso vai ficar. Hum, e... Cara, parece que dessa vez a Miette quer ganhar da gente. Ela não vai perder não, hein? Ah, isso a gente não vai deixar. É aí, ela é rival da Serena na Performance Pokémon. Serena, é melhor a gente não perder essa prova. Mas vamos tentar dar uma olhada aqui, porque... Eu não faço ideia do que é essa prova. Peraí, um pokémon bola branca. Mas, olha isso. São comidas. Caramba, são frutas frescas. Eu quero pegar uma. Eita, todo mundo olhando pra cá. Não tá fazendo nada. Eu acho melhor não, hein? Por que será que tem essas frutas aqui? Eu acho que vai ter algo a ver com culinária. É Serena. A gente é muito ruim nisso. Na verdade, eu sou bem ruim. Olha, se for culinária, a gente pode usar seu Silvion. Ele é muito bom cozinhando. E a Fennekin também. Olha, acho que seria bom, né? É Silvion. Uhum, exato. Caramba, Silvion. Olha, esse Silvion é muito bom. Muito bonito. Olha isso, cara. Acho que... Um dos pokémon mais bonitos que eu já vi. Junto com a Brace, né? Então, olha, a gente tá preparado. Se for isso, cara, a gente pode... A gente pode assumir a liderança do grupo. Do time Froak. Bom, vamos lá. Vamos lá esperar pra ver o que ele ia falar, né? Ai, ai, ai. Essa garota é bem estranha. Tá. Professor Sicômoro, qual vai ser a prova? Bom, a prova de hoje vai ser a prova... Bom, pode ser a prova final, pode também não ser. Caso o time Froak leve a primeira posição, a prova se encerrará agora. Se o time Froak levar a segunda posição, a prova se encerrará agora também. Junto com tudo. Mas se o time Froak ficar em terceiro, tudo acaba empatado. Teremos a última prova. A prova misteriosa. Meu Deus do céu. Pessoal, complicou. Agora complicou mesmo. Bom, todos que estão aqui... Primeiro, eu quero agradecer a todos. Vocês foram demais e não causaram nenhum problema. Mas... A prova será... CULINÁRIA POKEMON! Junto com o seu time, vocês procurarão ingredientes. E farão a melhor comida Pokémon que puderem. A comida será... Bom, quanto mais doce, melhor. Quem fazer a comida mais doce e saborosa... Irá vencer a prova! Meu Deus, cara! Como é que a gente vai achar coisa doce nessa floresta? É, eu não sei, mas eu acho melhor a gente ir na floresta. Procurem os ingredientes. E vocês podem começar agora. Quem terminar antes, lembrando, ganha ponto extra. Tudo certo, professor Cicômoro. Nós vamos! Serena e Breno, acho melhor irmos, hein? Eu acho que a Suto vai conseguir achar alguma coisa. Sim, sim, olha. Será que a gente tem que procurar esses ingredientes por alguns lugares? Acho melhor começar por aqui. Isso parece, sei lá, alguma coisa a ver com Bells, Pro. A gente também. Tá, beleza. O Pent é bom nisso. Ele é um Pokémon que tem alguma coisa a ver com floresta. Olha, eu vou dar uma volta. Eu já soltei ele. Boa ideia. E assim, quem pode ajudar a gente? Gogot, vai! Ótimo, Gogot. Minha vida é procurar ingredientes, tá certo? Beleza. Fala, amigão. Olha, talvez aqui pela floresta. Deve ter alguma coisa. Além desses negócios aqui, essa florzinha aqui, deve ter mais alguma coisa. Alguma fruta diferente, algo assim do gênero. Vamos procurar mais por dentro. Vamos, temos que correr! Vamos rápido, vamos rápido. Cara, talvez... Espera aí. Serena, tem alguma coisa com o nome desse bosque aqui, não é? Bosque das Bellies, algo assim? É, mais ou menos isso. Se for real... É, bom. Quisem que esse bosque, só em um mês, cresce todas as Bellies. Então, em algum lugar daqui, deve ter. Vou tacar o Gogot aqui, porque talvez ele ache... Olha só, já achamos! Olha lá! Tem algumas Bellies bem em cima ali. Tá vendo? Tá vendo. Bellies... Cara, espera aí. Então, essas Bellies vão servir. Só que eu não sei qual é doce e qual não é, cara. Ai, meu Deus! Tá, a Serena deve saber. Eu tenho a menor ideia disso. O problema é que vai nascer... A Serena pode saber também dizer. Ah, se bem que a Serena não fala, né? Beleza. Tá, não é algum lugar aqui. Ah, beleza! Vou começar por essa daqui. Peguei uma aqui. Tá, vou pegar essa aqui. Beleza. Peguei uma. Verde? Ah, tá. Serena, procura mais. Ah, deixa eu ver se eu daqui, então. Ah, galera, consegui uma. Qual a Lotto Barry? Talvez seja doce. Sei lá, tem rosa. Pode ser. Ah, beleza. Ah, eu peguei uma rosa também. Ah, peguei uma aqui. Burberry Barry. Qual que é essa aqui? Não sei. Bom, deixa eu ver aqui também. Olha essa daqui! Com certeza essa daqui é azeda. Ou não, né? Parece azeda mesmo. Beleza. Eu peguei uma aqui que é branca. Eu não sei. Será que é azeda? Não sei, cara. Ah, tudo bem. Go, Gott! Olha aí! Ah, essa daqui? Essa daqui foi que você pegou a branca. Ele tá apontando pra essa. Acho que a branca é doce, então. Talvez tenha algo. Eu peguei uma amarela agora. Exato. Então, é exatamente isso. Tá, ele tá falando pra eu pegar essa daqui. Eu peguei essa. Beleza. Ih, consegui uma aqui. Wackenberry. Tá, temos algumas. Acho que a gente tem bastante agora, hein? Dá pra fazer muita coisa. Acho que eu vou pegar só mais algumas. Tô com uma vermelhinha também que eu peguei agora. Beleza. Nossa, o Wudo Wudo aqui passando. Bom, acho que depois de todas que a gente pegou, tá tudo pronto, hein? Tá, eu peguei uma azul agora no final. Exato. Bom, vamos logo, então. Eu acho que... Eu acho que agora é a hora da gente levar tudo pra lá. E já sei quem pode te ajudar a fazer os negócios. Serena. O NK é profissional em fazer as coisas levitarem. Ele sabe fazer tudo. Então ele pode te ajudar. Quanto mais você precisar, mais ele pode te fazer alguma coisa, entendeu? Eu confio no NK. Beleza. Corre, corre, corre. Eu tô deixando cair algumas. Ai, caiu aqui. Droga. Beleza. Não, acho que sujou ela um pouco. Não, não sujou não. Relaxa, relaxa. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá. Tudo bem. Vem pra cá. Ah, pra cá deve estar. Eu não posso deixar cair nenhuma, cara. Não posso deixar cair nenhuma. Ah, tudo bem. Beleza. Ah, pra cá. Ah, tamo quase chegando, pessoal. Tamo quase. E aqui do lado. Perfeito. Tá. Deixa eu dar uma lavada nelas todas aqui. Porque é importante. E essa água aqui é totalmente limpa. Então não tem problema nenhum. Beleza. Tá. Vamos lá. Ah. Chegamos. É, parece que a gente foi o último pra chegar. É, parece que ou eles estão, sei lá, limpando as coisas ou eles estão fazendo alguma coisa. Porque eu não sei. Beleza. Olha, vamos botar tudo aqui na mesa e bora começar. Tá. Tudo bem. Ah. Peraí, pessoal. A gente esqueceu uma coisa muito importante. O quê? Ah, droga. Peraí. Enkei, eu preciso da sua ajuda. A gente esqueceu de pegar massa. Tipo, massa pra poder fazer algum bolo ou alguma coisa assim. Talvez o Enkei consiga trazer aqui. Enkei, você acha que conseguiria? Peraí. Tá, ele disse que sim. Só que... Olha isso. Ele tá fazendo muito esforço pra trazer alguma coisa. Calma, Enkei. Calma. Não se esforça tanto, cara. Eu confio em você, mas... Cara, parece que ele realmente tá fazendo a massa de pão de um lugar muito longe. Ah, tá bom, Enkei. Vai que é sua, cara. Não se esforça tanto, cara. Bom, parece que temos um empate. Entre time Chespin e time Fennec acabaram ficando com a mesma pontuação. O time Froak acaba ficando em terceiro, com um ponto a menos que os outros times, por terem chegado um pouco depois. Mas não tem problema, pois o time Froak tinha muita gente a menos, ou seja, estava em desvantagem. A próxima prova será muito complicada. Treinem, unam-se. Treinadores. É, parece que realmente empatou tudo. Por pouco a gente ficou em último, pessoal. É. Só que se for pensar... Bom, empatou tudo, então amanhã realmente vai ter uma prova. Mas se for pensar que a gente estava com três a menos pra ajudar a gente, não é? É. Afinal, onde será? Tem que... Então, acho melhor a gente ver se a gente encontra o pessoal que sumiu. Rabone, o Clement e o Bruno desapareceram numa hora crucial, não era pra eles desaparecerem logo agora. Bom, vocês sabem que eu não vou te ler isso, né? Ainda tem um último ponto a ser disputado. E a jornada continua Siga em frente e vença tudo o que vier. Vá, se existir barreiras, estaremos sempre prontos. E o que é mais forte, temos muito a favor. Se que existem nossas contas, os que não vão se acabar. E esses sentimentos podem nos sincronizar. Seja forte e não desista no final. É hora de lutar E com o Zé